Os boy me xingando na DM do Insta Acho que ganha alguma coisa fazendo isso Enquanto ele me xinga com minha irmã dele na bici Sempre tô na moda, ando sempre de lacoste E as partes tá quebrada, tudo me chama de amor da minha filha Essa puta tá siliconada, yeah E ter o top é o caralho, eu sou revolucionário Vem xingando, yeah Vem xingando, yeah Na favela cê só entra se meu plug me avisa Vem xingando, yeah Vem xingando, yeah Jopa na ta cara, não adianta tu chorar Mira laser, 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 uh Tinha aqui no pé, essa é a tal da Jardim Erreta as essências que nem sei por onde começar Meu batek tá marcando, quarto e vinte é hora de Na JBL, meu som não para de tocar VVS, 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 uh In my neck, in my neck, in my neck, uh Final dos placos, igual plabo Para no meu cama, esse fato A raiz eu tô congelando Quero gin, quero gin, não quero gostinho Faço esse cash, dou de capana pra mexer Ri, rico, bem novinho Eu tô flex, tô sempre na moda, yeah LSD, esses cara, tão tudo louco, saindo da festa Tô caindo fora, os PM começaram a fazer fistula Esse brother não é big, essa gringa jogou my count Tô italiano, acha que sabe de alguma coisa Mira laser x4 Amém.